Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês os colchões, tá? Tem colchão aqui de vários preços, de R$ 150, tem de R$ 130 a R$ 150. Então, os colchões bons, mas precisa dar uma boa higienizada, né? Esse fininho aí, o preço dele também não tinha nem que ser esse, né? Está R$ 120 e está caro, né? Para ser um colchão bem ruimzinho. Esse aqui, janelhozinho, está R$ 150. Olha só esse colchão aqui também, acho que na viagem suja muito os colchões, né? Colchão, Queen, King, tudo tem aqui. Aqui é os gatos, né? O gato faz esse trabalho aqui. Esse aqui de cima dá R$ 500, também é bom, né? Esse aqui já é bem ruimzinho, né? Bem péssimo. Colocaram até uma capa nele, só que ele não dá o preço desse daí. Deixa eu ver se estão os preços desses. Esse aqui do meio está R$ 700. R$ 400, esse aqui, que é o maior de todos, né? Está R$ 450, olha como é que ele é, está vendo? Só que ele está bem judiadinho, assim, de estar sujo, né? A pessoa que comprar tem que higienizar bem, né? R$ 450, esse aqui, olha o que o gato faz, né? Eu já sei que isso é serviço de gato. Lá em casa tem um, mas sempre estou brigando com ele, pelo menos fazer isso no sofá, né? Aí ele acaba fazendo esse tapete. A gente vai aguentar esse aqui. Mais colchão. E aí está em cima. Esse aqui é uma box, né? A última parte de baixo. Ele está R$ 750. E o bom desses daqui é que você pode tirar isso daqui, né? E lavar, bem lavado. O bom desse colchão é isso, né? Aí dá para tirar. Tem zíper, né? Olha para vocês verem. Legal. Aí lava bem lavadinho, põe de novo, né? Aí fica novinho. Higieniza direito, né? Deixa bem limpinho. Os que tem elástico é bom, né? É mais fácil de cuidar. Esse aqui, só que esse aqui está. Esse aqui é bom, ó. Só que... R$ 1.800,00. E esse aqui é o que eu falei embaixo. Olha que é de cima também. Ele está limpo. Pode tirar a capa e lavar direitinho, né? Esses daí são... E baixa, vamos ver o preço dele aqui. Esse aqui está R$ 1.800,00. E esse daqui não está dando para ver o preço dele, né? Nossa. O que é legal, aquele lá de cima, né? Esse aqui está bem limpinho. Eu penso que são presos. Tem mais ali, né? Nossa, pessoal. Tem colchão aqui antes de R$ 2.000,00. Misericórdia. Isso que dá para tirar a capa, está bom, né? Deus que não dá. Esse aqui está R$ 2.000,00. Aquele ali não dá para ver. Está R$ 1.800,00. Esse de cima. Aí, está vendo? Eles estão bem... Eles surgiam, né? E ele... Dá uma boa limpada neles. Na capa também, né, gente? R$ 2.000,00, R$ 1.800,00. Mas... Tá, pessoal? Esses daí, esses branquinhos todos estão R$ 1.800,00. O preço deles. Tem mais. Tem esses colchões aqui também, pessoal. Nesses que você... As pessoas que... Como é que eu diz? Como é que eu falo? Alguém que está enfermo, né? Que precisa desses colchões. Esse está R$ 383,00. R$ 1.34,00. Aí, tem deles bastante aqui. Tudo o mesmo valor. Nesses colchãozinhos aqui mais... Mais ruizinho, né? Está R$ 204,00. E para o lado tem. Tudo o mesmo valor. Tudo R$ 204,00. Tudo o mesmo valor. Quem estiver precisando, né? Aí, mas mesmo assim, está... Eu não sei o valor deles, né? Mas... Eu acho um pouco caro também. Mas, enfim. Mais isso daqui, né? A boca. Isso é o baixo, só o colchão. A boca está... Mil e... Não. Esse aqui... Ele está R$ 1.434,00. E o de baixo, a boca está R$ 1.434,00. Eu estou achando bem a mesma coisa? É o mesmo valor. R$ 1.434,00. O descontinho é mínimo mesmo. Mínimo, mínimo. Esse daqui, olha. Esse de cima está R$ 1.800,00. Também esse bem... É... Mais... Como é que fala, gente? São os melhores que tem. Não tanto, né? E os outros estão R$ 2.000,00. Entendeu? R$ 1.800,00. R$ 2.000,00. Esses daqui. Aí, eu gostei desse que tem a capa. Toda hora eu falo da capa, pessoal. Adorei a capa. Né? É só tirar aí. São bons também. Né? E mais colchão. Deixa eu ver se dá para ver os preços deles. R$ 2.000,00. Olha. Aquilo ali já... Só que não está... Não está o preço deles, né? Já... Já foi vendido. Esses daqui. Esse aqui está... R$ 500,00. Esse aqui está R$ 500,00. Isso é só tirar. Tirar e lavar. Eu acho que... Compensa mais esses que dá para tirar a capa e lavar. Tem isso aqui, né? Só para montar o valor deles aí. Acho que vamos colocar os preços ainda. Mais colchão aqui, né? São mais simplesinho. Ó. Está R$ 545,00. Todos eles são o mesmo valor. Eu vou ter uma box aqui de solteiro. Vou ver se ela tem um preço. Deixa eu ver aqui. Ah, tá... Ih, não dá para ver... Saber esse preço, não, pessoal. Acho que é R$ 714,00. É. Isso. Agora é o vinho legal. É isso aí, pessoal. O nosso vídeo de hoje foi... Mostrando os colchões para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal... Se inscreva no canal. Deixe lá seu joinha, né? Comenta, compartilha. E quem já é inscrito, comenta lá. Deixe sempre o seu joinha, tá? Eu fico muito grata a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.